Em 2016, a democrata Hillary Clinton recebeu quase 3 milhões de votos a mais que Donald Trump, mas como se sabe, quem ocupou o cargo mais cobeçado dos Estados Unidos foi o republicano. Na véspera das eleições em que Trump volta a disputar a Casa Branca, as normas do pleito americano, consideradas anacrônicas por alguns, voltam a ser objeto de atenção. A cada quatro anos, os 538 integrantes do Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais dos Estados depois da eleição para designar o vencedor, que deve obter maioria absoluta dos votos entre os delegados. O sistema está em vigor desde a Constituição de 1787, que estabelece as regras da eleição presidencial indireta com apenas um turno. Os pais fundadores dos Estados Unidos consideravam o mecanismo um meio-termo entre uma eleição pelo voto universal direto, que poderia dar vantagens aos Estados mais populosos, e uma eleição por parte do Congresso, considerada a época pouco democrática. Os delegados são na maioria legisladores locais e líderes estaduais dos partidos, mas os nomes não aparecem nas cédulas de votação e grande parte deles é desconhecida da opinião pública. Nada na Constituição obriga os eleitores do Colégio a votar de uma forma ou de outra. Alguns Estados os obrigam a respeitar o voto popular, outros não. Até este ano, os eleitores infiéis estavam sujeitos a uma simples multa, mas em julho, a Suprema Corte decidiu que eles podem ser punidos se não respeitarem a decisão dos cidadãos dos Estados. Entre 1.796 e 2016, foram registrados 180 votos de eleitores contrários à escolha dos cidadãos, mas nunca alteraram o resultado final sobre quem seria o presidente, e em cinco eleições, o vencedor no voto popular não foi parar na Casa Branca. Em 14 de dezembro, os delegados vão se reunir para votar para presidente e vice-presidente. A data é escolhida porque a lei americana estabelece que eles devem se encontrar e emitir o voto na primeira segunda-feira, depois da segunda quarta-feira de dezembro.